Que tal participar de um desafio enquanto assiste a um relato sinistro? O canal E Se For Real está trazendo um desafio incrível e único entre os canais de relatos. Desvende o enigma e ganhe um prêmio incrível. Não perca mais tempo e divirta-se. Para participar é muito fácil. Basta ser inscrito no canal e acertar a resposta antes de todo mundo. O vídeo será ao vivo e exibido no próximo domingo, dia 11. Não perca tempo. Conto com você para resolver esse desafio. Uma boa noite a todos. Olá, me chamo Carlos. Tenho 35 anos e gostaria de contar para vocês do canal Uma história que contam ter acontecido aqui na cidade onde moro Chamada Urubusi, no estado de Santa Catarina. Conta-se que há muitos e muitos anos viveu em nossa cidade Um homem chamado Vitor Pacheco. Ele havia emigrado de Portugal para o Brasil. Na verdade, ele havia fugido para nosso país. Esse homem chegou à cidade e adquiriu um grande pedaço de terra Que logo transformou em uma fazenda Que passou a se chamar Fazenda Pacheco. Era um homem extremamente rude e cruel. Tratava as pessoas que trabalhavam para ele Como se fossem escravos Mesmo as que não trabalhavam para ele. Ele maltratava. Acabou que Vitor se interessou Por uma bela jovem Que era filha de um dos funcionários De sua fazenda Uma mocinha De apenas 15 anos Que temia muito o patrão de seu pai Infelizmente A jovem havia despertado no homem Um desejo de possuí-la De qualquer maneira E assim mandou dar uma surra no pai da jovem Que não queria entregá-la de forma alguma Em matrimônio Aquele terrível homem A surra quase o matou E quando ameaçaram fazer coisas terríveis Com a mãe da jovem Esta última Decidiu sacrificar-se E casar-se com ele O casamento foi realizado E via-se o sofrimento estampado Nos olhos marejados da garota E de sua família Ela muito sofreu nas mãos do homem Mas se manteve firme Pois não queria que nada de ruim Acontecesse com seus pais Não muito tempo depois Acabou engravidando do primeiro filho E seguidamente teve mais três filhos O que acabou salvando sua vida E lhe trazendo um bocado de alegria Já que ela Amava todos os seus filhos E a eles passou a dedicar sua vida E aprendeu a lidar com seu cruel marido Para Vitor A sua esposa Já não tinha mais tanto interesse Já não tinha mais o belo corpo Estava marcada pelos filhos Que havia posto no mundo Dessa forma Ele vivia por aí Com outras mulheres Da vida Atacando moças inocentes Que cruzassem seu caminho Sem nenhuma dó Do mal que lhes causava Os pais que podiam Tiravam suas filhas Da cidade Por medo De que o homem Colocasse os olhos nelas E desgraçasse suas vidas A esposa Desejava ardentemente Se livrar dele As maldades daquele homem Perduraram por Uns dez anos Desde que ele havia chegado A cidade Quando ele caiu doente A esposa contou A seus pais Que ele simplesmente Acordou um dia Sem conseguir se levantar Da cama Gritava e xingava Pois não conseguia Mexer as pernas Esse estado Foi piorando E piorando Nos dias que se seguiram A esposa A esposa não perdeu A oportunidade Que estava lhe sendo dada Ela sabia Onde ele guardava Seu dinheiro Havia um cofre No escritório dele Escondido Atrás de uma parede Falsa Uma noite Em que ele chegou Completamente bêbado Ela o seguiu Sem que ele notasse Até seu escritório E o viu mexendo no cofre E conseguiu ver também A combinação Assim Vendo que ele não teria Como impedi-la E com a ajuda Dos funcionários da casa Que sempre vivenciaram O sofrimento dela Conseguiu pegar Todo o dinheiro E o ouro Que ele mantinha Pegou tudo O que fosse de valor Saiu com os seus filhos Em direção a casa De seus pais E de lá partiram Para sempre da cidade Não deixaram rastros Para onde foram Para que se Vitor se recuperasse Nunca pudesse descobrir O paradeiro deles Os filhos Também não gostavam Do pai Esse Os tratava Com descaso Eles presenciaram O sofrimento Da mãe Ainda pequenos Mas entendiam Que mesmo sofrendo Ela era dedicada A eles E os amava Incondicionalmente Por vezes Ela chegou A apanhar muito Para evitar Que ele Encostasse a mão Em seus filhos Ela chegou A ter ossos Quebrados Mas sempre Os defendia Nunca deixou Que ele Encostasse a mão Em seus filhos Eles Se sentiram Aliviados De poder Se afastar Daquele homem Horrível Que eram Obrigados A chamar De pai A ira Do homem Se intensificou Quando ficou Sabendo Da fuga Da mulher E dos filhos Ele tentou A todo custo Se levantar Sair da cama Para poder Ir atrás Deles E não Os iria Trazer de volta Iria matá-los Por terem O deixado Isso porque Ele nem sabia Que ela havia Levado quase Todo o dinheiro Dele Ela apenas Deixou O suficiente Para pagar Os empregados Da casa Dando a estes Uma indenização Para que pudessem Ir embora Durante 14 dias O homem Só foi piorando Depois das pernas Foram os braços Que ele não conseguia Mexer Foi ficando Imóvel Na cama E estava Emagrecendo muito Olhos fundos A voz Ficando rouca De tanto Que xingava Chamando pelo diabo Pedindo Por um novo Pacto No 14º dia Finalmente O homem faleceu Sozinho Sujo A pele seca Grudada Nos ossos Um dia Que foi realmente Comemorado Na cidade Finalmente Aquele homem Havia tido A morte Que merecia Foi enterrado No cemitério Em uma parte Mais distante Onde ainda Não haviam Outros túmulos Um canto Sombrio E esquecido Do cemitério Como sempre Acontece Quando há um Óbito Principalmente Na época Dos fatos Pois não havia Tecnologia Atual E os meios De comunicação Eram diferentes O nome dele Foi publicado No obituário Da cidade E também Na capital O que fez Com que Um detetive Particular Aparecesse Na cidade Um tempo Depois Mas Antes de contar As informações Trazidas E procuradas Pelo detetive Vou contar O que aconteceu Sete dias Depois do enterro Do homem Em uma noite De lua cheia Pessoas contaram Que durante A noite Ouviram Gemidos Na rua E foram Espiar O que era E viram O corpo Seco De Vitor Pacheco Andando Pelas ruas Arrastando O corpo Enegrecido E retalho De roupas Que estavam Presos A si Eram gemidos Murmúrios De algo Agonizando Um rastro De podridão Um cheiro Acre Era deixado Por onde Ele passava Indo em direção A sua fazenda Dizem Que até Nas noites De lua cheia Se você estiver Na rua De madrugada Pode ter o azar E dar de cara Com o corpo seco A criatura Amaldiçoada Que foi tão cruel Em vida Que nem mesmo O céu Ou o inferno Aceitaram Sendo cuspido Pela terra Para vagar Eternamente Em sofrimento Atacando Aqueles Que cruzem O seu caminho Os lugares Onde ele passa Tem os vestígios Pois plantas Secam Animais Definham E pessoas Que o encontram Acabam tendo Uma morte horrível E seus corpos São encontrados Totalmente secos Agora Voltando ao detetive Particular Que chegou A cidade Ele estava A procura De Vitor Pacheco Há muito tempo E conseguiu Localizá-lo Pelo habituário Vitor Era procurado Pela polícia Portuguesa Há anos Ele era Filho de um Fazendeiro Abastado Que além dele Tinha mais Cinco filhos Sendo com ele Três homens E três mulheres Ao contrário De Vitor Seu pai Era um homem Justo Porém Não era cruel Tratava as pessoas De forma digna Vitor cresceu Diferente De seus irmãos Era extremamente Ambicioso Queria ter Tudo para si Não se dava Com seus irmãos Pois achava Que eram Concorrentes Na fortuna Do pai Não respeitava Ninguém Matava animais Por puro prazer E quando Repreendido Por fazer O que fazia Não abaixava A cabeça Partia Para a violência Havia fugido De casa Quando sua mãe Descobriu Ele O amaldiçoou E ele O agrediu Com uma faca Deixando uma cicatriz Em seu rosto O pai Foi chamado E ao encontrar A esposa ferida E saber O que havia Acontecido Mandou O chamar De imediato A polícia Para que Prendesse Seu filho A quem Ele respondeu E passou A tratar Como um criminoso Todavia Antes que a polícia Chegasse Vitor Conseguiu Fugir Levando dinheiro E joias De sua mãe Que ele roubou A polícia Fez várias buscas Mas não O encontraram Assim Assim A família Acabou Contratando O detetive Particular Para encontrar Fosse Onde fosse O maldito Vitor Que pelo Que se conta Havia feito Um pacto Com o diabo Para que Conseguisse Escapar E viver Por mais Dez anos Essa É a história Que envolve O corpo Seco De Urubusi E o Conselho Que lhe dou É que Se venha Conhecer A nossa Cidade Nunca Saia Em noite De lua Cheia Pois o Corpo Seco Vitor Pacheco Ainda Vaga Eternamente Sem Descanso Meu nome É Samuel Eu moro Na cidade De Arco Verde Pernambuco No ano De 1910 Existia Um antigo Trem Que levava As pessoas Como viagem Ele rodava Até uma cidade Próxima Chamada Pesqueira Porém Infelizmente Houve um ocorrido Que aconteceu Um acidente Com este trem Durante uma viagem De pesqueira Até aqui Em Arco Verde Morreram Várias pessoas O trem Era daqueles Bem antigo E provavelmente Deu defeito Ou algum problema Que resultou Num acidente Terrível Muitos anos Depois Na faixa De 2019 Pra cá Muitas pessoas Relatam Ouvir barulhos De trem Andando Durante A meia noite Coincidentemente Coincidentemente A trilha Existe Até hoje Inclusive Aqui Na minha rua Tem a trilha Antiga Que este Trem Passava Bom Eu não acreditei No que as pessoas Falaram Pra mim Pois eu falei A elas Que só acreditaria Quando eu presenciasse Isto Acontecer Isso ficou Na minha cabeça Por muito Tempo Eu pensei Não é possível Que isso seja real Porém Alguns meses Depois Eu estava Sozinho Em casa Era perto De meia noite Um silêncio Tenebroso Então Eu resolvi Me deitar Já que meu dia Foi bem cansativo Assim que eu Me arrumei Para me deitar Eu decidi Olhar pela janela E observar A antiga trilha Do suposto Trem Nessa hora Eu fiquei Com uma sensação Estranha E me deitei Pouco tempo Depois Eu acordei Com umas risadas Vindo perto De onde Fica a linha Do trem Do nada Ouvi um barulho De trem Chegando Como se realmente Estivesse ali E até buzinava Com um som Ensurdecedor E eu ouvia Umas risadas Assustadoras Quando eu fui Olhar Onde fica A linha Do trem Não existia Nada Além da escuridão Até hoje Eu não duvido Nada Que este Trem fantasma Realmente existe Muito obrigado Uma boa noite